Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robertson e hoje estou aqui na minha conta mais se a zero, beleza? Estamos aqui ó, mais se a zerinho rapaz, com a nossa Banshee Prime, vou estar mostrando aqui a build dela e como estou jogando com ela E a nossa build, gente, está voltada no sonar, tá? Na segunda habilidade dela, tá vendo? Utilizando o poder acústico, a habilidade sonar da Banshee localiza e marca inimigos, expondo seus pontos fracos para ela e seus aliados O legal é aquele multiplicador de danos, gente, preste bem atenção, 7.7, tá? E também vou usar o 3, o Silence, tá? A habilidade de Silence rodeia a Banshee com uma aura que atordua os inimigos Limitando a percepção da resposta tática deles contra o disparo e ataques de Warframes e seus armeiros, beleza? Bom, seguinte, antes de mais nada, né? Aonde você vai conseguir a Banshee? Vamos dar uma olhadinha em quanto está custando ela hoje, tá? Se você for quiser comprar a Banshee Prime, gente, está custando 70 platinhas na média, tá? Beleza? Ou, tá? Você também pode jogar com a sua Banshee normal E é fácil, rapaz, aqui, ó Aquisição, o diagrama da Banshee pode ser adquirido no laboratório teno do Dojo, beleza? Quem não tiver clãzinha aí, ó, entra no Dojo do seu clã ali, ó E você pode pegar a sua Banshee de boa, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui, tanto no Wikipedia quanto no site aqui Para quem quiser consultar depois com mais detalhes Então eu vou mostrar a nossa biodezinha Tá? Seguinte Além de tudo mais, gente, vamos ter uma outra arma aqui Havaiana com os pregos Que é Kit Gun Lembrando, como é Maciá Zero, então eu tenho que criar minhas armas E o bom é que essas armas aqui, ó Corta-Dedo, essa Constantine São armas personalizadas, tá? Tanto Zal quanto Kit Guns E é onde você pode estar fazendo ela de acordo com o que você quiser E também colocar o nome que você queira, beleza? Então eu vou mostrar aqui primeiro a nossa build da Banshee Seguinte, gente, tá? A Bansheezinha aqui Eu estou usando aqui um pouco de duração Tá vendo aqui, ó Minha duração aqui Tanto do Sonar quanto do Silence, tá? Tá 46 segundos É bom, né? Meu, quase um minutinho, tá? Então eu pus o Continuous aqui Beleza? E coloquei esse Algor Message aqui, ó Message, né? Que esses dois mods você pega incertos, tá? Beleza? Coloquei um pouquinho de alcance aqui Tá? O Stretch Um pouco de vitalidade Para ele ter um pouquinho de vida Tá? E lembra, tá? Então quanto mais força você tiver, ó Deixa eu tirar um pouquinho para cá Tá? Ó, vou tirar o Intensify da força E aqui da força, tá? Se você vir aqui, ó Pode ver que o meu dano agora caiu para 5x Tá? Então eu prefiro ter um pouquinho mais de força aqui Show de bola? Também, tá? Esse Saxon aqui, Carapace Não é tão necessário Se você tiver Eu quis ter um pouquinho mais de armadura Que ela é papeleira, tá, gente? Até Isso aqui vai influenciar até Puta, até uns Meia hora, vai? Depois de meia hora Não adianta muito não, tá? Esse mod aqui Você pode estar trocando aqui se quiser Por um outro mod, tá? Esse mod aqui também Essa aura aqui Para essa build Não vai ter muita diferença É que eu não tenho como trocar Ah, até poderia trocar, ó Tá? Posso colocar uma outra coisa aqui? É que eu não quero perder um pouco do Vzinho aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Minha polaridade Até pode colocar aqui coisa do Project, tá? Até pode ser uma boa também Porque eu não vou estar usando a milizinha Então acho que não temos nada que seria O de rifle também seria legal, hein? Aumenta o dano da pistola Se fosse a secundária Hum... Seria uma boa também Para a secundária, hein? Tem para a primária Hum... Não tem nada que... Ou eu posso também Talvez se precisar Não é ruim Deixar o Steel Charge Porque eu posso usar Minha milizinha também Se eu ficar um longo tempo jogando Isso é bom, tá? Depois de mais ou menos, quer ver? Depois de uns 40 minutinhos É bom estar usando esse mod aqui, tá? E o Vigilante aqui Que além de me dar um radar de inimigos Me dá 15 chances de primorar os acidos críticos, tá? Beleza? Um Energize e um Guardian aqui O meu Energize, gente Eu tenho 6 deles só, tá? Então se ele tiver, ajuda Se não tiver também Dá para brincar um pouquinho lá Pelo menos uns 20 minutinhos Show? O que acontece? Lembra, né? Então a minha Kit Gun Certo? Minha Kit Gun eu posso fazer Ó, o meu carregador Chama Macro Timóide, tá? Punho, Palmares E o tambor Esse é o tambor Ratlegutz Se eu não me engano, gente O punho e o tambor É de Demos, tá? E o carregador Se eu não me engano É de... Puxa, tem duas partes Que é de Demos E uma parte Duas partes de Demos E uma parte de Fortuna Agora eu não lembro qual que é qual aqui Tá? Mas pega o nomezinho aqui E você consulta lá Show! Vou mostrar a nossa Kit Gun Vou aprimorar ela Ela está baseada, gente Em chance crítica Tá vendo aqui, ó? Chance crítica E chance de status Ó, e o crítico Multiplicador 4.4 É bom, viu? Tá? Então eu coloquei Coloquei o Ser Ratio Para evitar mais um dano O Vital Senses Para 120% de chance de dano crítico Legal Aqui, ó, tá? Aqui eu coloquei os elementos Tá vendo, ó? Isso aqui dá ígneo Glacial e tóxico, tá? Então a gente tem o que? Tem tóxico, explosivo e radiação Beleza? E o status aumentando aqui, ó Show? Aí eu joguei aqui, ó O nosso Split Chamber 90 de tiro múltiplo É legal Porque essa aqui é uma É uma arma de Como chama? Um rifle de assalto Beleza? E tô aqui, ó Critical Delay Tá vendo? Me dá 200% de chance de crítica Ótimo A crise de tiro Não influencia tanto Na minha build Que ela tem bastante de tirinho Beleza? Aí o Vigilante Para aumentar mais o tiro múltiplo 15% de chance De primora de acertos críticos E aqui também, ó Esse aqui é legal, tá? Olha lá A primora também Os acertos críticos aqui, ó Beleza? E além de converter Minha coletáveis Ó que legal Minha munição aqui, gente, ó Tá em 700 Se você não tivesse mod aqui, ó Será que você pode fazer? Quer ver? Que legal Ó, esse aqui também é legal Quer ver? Olha só Para controlar a nossa munição Vai para 1.300 É bom, né? Mas esse é legal Que tem uma chance de críticos, tá? E aqui o Perseguição, ó Esse Arcanist O legal das Kit Guns Que você pode colocar Arcanist E só essas armas aqui E o legal Se você tiver no aço Se você liberar o percurso de aço Você pode colocar mais um Arcanist Aqui, tá? Porque acontece Lá no Tenshin Quando você libera todos os planetas Dá para se melhorar ainda mais Essa arma, tá, gente? Então como eu sou mais CA0 Eu não posso colocar mais um Arcanist Aqui E também não tem acesso a outros mods Que poderiam deixar essa arma Até um pouquinho melhor Show de bola? Vou mostrar também Minha secundária Corta-dedo, tá? Gaze Splat E Raymaker Tá vendo, ó Ótima arminha, tá? Ótima arminha também Beleza? Vou mostrar o vídeo Vai ser bem rápido, tá? Vou mostrar o vídeo para vocês Posso melhorar um pouquinho ainda Tá vendo? Só que eu teria que colocar mais uma forma aqui Constantine, minha Zalzinha Tá? Você monta essa Zalzinha aqui O golpeador você não vai em contato com facilidade O golpeador ele vem Ele vem em algumas épocas, tá? Quando vem a Plague Clip Ou o Plague Selaar Tá? Alguns eventos Então se você não tiver esse golpeador Você pode colocar um outro, tá? Minha conexão é com a OneDoiJai E a Plague Boken Win Tá ótima Isso aqui tá ótimo E o principal dessa buildzinha É usar esse mod aqui, ó Healer Returning Você pega lá em Deimos Faz a missão de sobrevivência Terro, hein? Beleza? Essa aqui é a nossa buildzinha Vou usar só se for necessário, tá gente? Porque assim Se eu tiver com pouca vida Fui apanhando Eu uso ela para bater E conseguir ter o Healer Returning Show de bola? E aqui eu vou deixar o Helios Para escanear alguma coisinha lá Tá? Tá a nossa build do Helios aqui, ó Tá? Mais para escanear Tá? Então eu vou fazer uma missãozinha Bem prática 5 minutinhos Só para vocês verem Como está fazendo a build Eu fiquei 40 minutinhos Com essa build aqui Deu para jogar, tá? E sossegado Só depois de meia hora Que você sente um pouquinho Mais dificuldade, tá? Aqui, ó Vamos lá em Pode ser infestado, né? Ou você quer fazer o Anny? Pode ser no Void em Anny? Vamos lá em Anny, né? É bom que os inimigos Vão estar atirando em você E aí você vai estar usando Aquele Silence Ajuda bastante Rapaz, ó Buildzinha Marotinha Você dá para fazer 20 minutinhos Suave na nave Sem dificuldade, tá? Importante Upa sempre Certo, futuro e debits No máximo Não deixa para depois não, tá? Eu sei que sindicato É um pouquinho chato Para upar, mas Beleza? Antes de mais nada Já deixa o like no vídeo Deixa o likezinho aqui, tá? E se você não é inscrito Não custa nada Você se inscrever no canal, rapaz Tem vídeo todo dia Tem mais de 1300 vídeos aí Tá? Ó, seguinte Vou apertar o quê aqui? Vou apertar o 3 Tá? Que é o principal Da minha build aqui Quando passar pelos inimigos Eles vão ficar meio atordoados Cadê? Pode ver, tá vendo? Olha lá E uso o 2 Isso aqui vai aumentar muito o dano, ó Tá? Atira onde que dá Ó, perto, né? Tá? Lembrando que Ó, tá vendo? Se você mirar ali Dá mais dano, tá? Fechou? Se não dá para mirar Mete bala, rapaz Mete no bala, entendeu? Rapaz, então essa aqui Seria a nossa mini Mini A Celtrinha, entendeu? Como eu gosto de jogar com a Celtrinha Na conta principal E não tenho, né? Falei, poxa Deixa eu montar uma buildzinha Sabe, um rifle de assalto Que é legal, entendeu? Olha Tá, olha Ó Ó Tá? Tá? 3 Não esquece disso, ó Tá? E vez com o fundo da energia Aperta o... Opa Tomei um... Ah, essa arma Isso aqui, ó Fechou o 2, ó Bom Tem hora que dá uns daninhos Legal essa arma, viu, gente? É que eu não vou fazer o vídeo até Fica com 40 minutos, não Né? Mas aí depois Que ficar nas livezinhas Aproveitar que você tá por aí Fala nossas lives aí De segunda a sexta Lá na Twitch Ou na Trovo, tá? A partir das 18 horas Eu faço uma livezinha Tem aí No link No vídeo No comentário fixado Tem bastante Links, tá? Vai ter os links da Onde você comprar A Banshee Fazer Legal isso aqui, né? Rapaz, essa arminha aqui, ó Show de bola, né? Também tem a 1, gente A 1 também é interessante Quer ver, ó Olha a interessante A habilidade Vamos falar sobre a 1 e a 2, ó 1 Olha lá A Banshee Desferirá Uma onda de choque sônico Que empurrará Os ovos inimigos Ao alcance da força, tá? E o... O ultzinha dele aqui Mas no nosso vídeo Não tá muito voltado na ult, tá? É mais na 2 E também na 3, tá? É suave na nave Perto do 3, ó Pau Olha o bicho ficando Tudo do lado, tá vendo? O 3 faz isso com ele, tá vendo? Pronto Aí mira mais ou menos Aonde ele marcou, tá vendo? Dá muito mais tanto, né? Ó Se você mirar aqui, ó Tá vendo? Viu? Mas se você não quiser mirar também, meu Sai metendo bala E vai Vai Isso aqui é bom Porque é uma missãozinha rápida, né? Né? Vai mirando, rapaz Olha e tal Missãozinha de ar De ar com Argon, né? Ó Lógico que, né? E brawl, ó Show Meu Meu Banchizinha Show de bola E essa segunda habilidade dele Da Banchê É ótima, viu, gente? Porque ela Ela amplia o dano, entendeu? Ó Ó Pode se atirar aqui, ó Eles vão morrer tão fácil, né? Mas Sempre procura mirar Mais ou menos aqui, ó Ó Ó lá Três Um pouquinho aqui E eu pus vitality Por isso aí, tá vendo? Pelo menos eu tomo uns daninhos aqui, ó É Meu, a linha é ótima, viu? Pode montar essa linha aqui Você não vai se... Tem uma boa Tem um bom carregador, né? Será que é uma missãozinha que você vai? Ah, quero fazer uma missãozinha rápida e tal Pronto Né? A gente não tem a Celta, né? Eu não tenho a Celta nessa conta, então, ó É, rapaz A Havaiana é de prego E vou montar essas builds depois Na conta principal lá Que eu tenho todos os mods, entendeu? E fica legal, entendeu? Vou começar a trazer umas builds aí de Kit Guns Eu, particularmente, gosto muito de Kit Guns De Zauls Eu sou fã de... Porque é legal você poder fazer a sua própria arma Personalizar, né? Mas foi seu nome lá Né? Meu, imagina Kit Guns Pra pra entender Kit Guns você pode colocar dois Arcanes Isso é shoulder Você vai colocar dois Arcanes, meu amigo O que era... Se tivesse... Meu, essa... Essa Zaw aqui, né? Ah, desculpa Aqui, diga Se tivesse um dano... Um pouquinho daniário Um dano radial Porque ela não tem, entendeu? Porque a Celta Zerinha tem um dano radialzinho Se tivesse, hein? Hum... Quem sabe? Eu acho... Uma parte que eu acho legal do Arframe é isso Você poder criar armas E personalizar Pena que a gente não dá pra fazer isso Com outras armas, né? Ó, um arco Poderia ter um arco, né? Um arco seria legal Não tem Um arco wing Também seria legal Você poderia fazer esse próprio arco wing É E aqui, dá pra você linkar aqui, ó Dá pra ficar um bom tempo, viu? Não Suave da nave Vamos pra estação? Essa aqui foi a nossa buildzinha, gente Da nossa Bunchzinha Prime Com a nossa Olha, eu peguei uma Aya aqui, ó Com a nossa Rapaz, você não falou de Sub-Aya? Tá difícil pegar Aya ali Nas missões de 7 Fortuna e Deimos, viu? Não sei se eu tô dando azar Mas, tá vendo? Bunchzinha Primezinho aí, ó Com a nossa Havaiana Com pregos Tem que ser com pregos, gente Havaiana tem que ser a original Com pregos Né? Se você usar sem pregos Não sei nunca que eu tive Havaiana Né? Bom, falou, gente Espero que tenham gostado do vídeo Essa é a nossa Bunchzinha Prime Com uma Kit Gun E ainda peguei uma Ayazinha De presente, tá bom? Deixa eu ver aqui no vídeo Até mais, valeu É, rapaz Havaiana com prego, hein? Essa aí Não aceite Eu não aceite imitações Valeu Até mais Tchau